Tô indo agora na delegacia Pra ver se existe a lei José da Penha Porque essa noite a dona Maria Me pegou, bebe, me desceu a lenha Então eu sou delegado, foi assim, ó Eu cheguei em frente ao portão Apanhei na frente dos vizinhos E o meu cachorro foi me defender E o bichinho apanhou comigo Te amo, mas tu me fudeu Te amo, mas tu me fudeu Você quebrou no charme, destruiu meu carro Mesmo assim eu Eu te amo, mas tu me fudeu Te amo, mas tu me fudeu Você quebrou meu charme, destruiu meu carro Mesmo assim eu te amo É pancada, pancada, aí está Tiago Breva É romei de Fidelis Homem mais de esclareto do que o plástico, bolha em mão de corpo, ansioso Chama, papai! Eu cheguei em frente ao portão Aí lá vem a bichona com a ripa na mão, ó Apanhei na frente dos vizinhos Ela deu com a ripa só pro rima do meu rio O meu cachorro foi me defender Era Rambo o nome do bichinho Salto triste E o bichinho apanhou comigo Te amo, mas tu me fudeu Te amo, mas tu me fudeu Você quebrou no charme, destruiu meu carro Mesmo assim eu Te amo, mas tu me fudeu Eu te amo, mas tu me fudeu Você quebrou meu charme, destruiu meu carro Mesmo assim eu te amo Eu te amo, mas tu me fudeu